E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui nessa residência onde a gente fez essa incrível textura e tem quase três anos que a gente já fez essa textura e como vocês podem observar, está do mesmo jeito que a gente fez e a gente queria mostrar para vocês aí o resultado incrível porque tem muita gente, muito comentário, muitas pessoas falando aí que às vezes faz essa textura e não dura, não tem durabilidade e está exatamente do jeito que a gente deixou já tem quase três anos e eu vou filmar depois de perto para vocês conferirem o que eu quero dizer para vocês aqui nesse vídeo E aí pessoal, enquanto vocês vão assistindo aí a gente vai botar uns trechinhos pequenos dessa textura aí que eu tenho vídeo no canal Pessoal, depois desses quase três anos a gente quis mostrar esse serviço aqui como outros que a gente vai estar mostrando para vocês aí ao longo desse ano aí serviço que a gente fez e que está da mesma forma Mas um ponto que eu quero trazer de observação para você que está assistindo esse vídeo é o seguinte, muitas pessoas às vezes falam assim Ah Oliveira, os produtos que você usa é muito caro e não sei o que, não sei o que lá Então pessoal, preste atenção Quando você quer fazer uma coisa que tenha durabilidade você tem que utilizar qualidade e é isso que a gente usou aqui para fazer essa textura Primeiro, a gente utilizou aqui de fundo a Smart Resina a parede estava virgem uma parede de reboco cru a gente passou uma lixinha, utilizou a Smart Resina para fazer o que? Criar aquela ancoragem criar o fundo, o prime para poder selar a parede Depois de ter feito isso, a gente utilizou a massa acrílica da Dry Labs que é um produto de altíssima qualidade e de resistência como vocês podem ver, não estufou não houve nada aqui nessa parede E outra coisa, depois de ter feito isso a gente utilizou aí também a Smart Resina misturada com uma tinta uma tinta acrílica fosca para fazer a coloração depois de ter feito a coloração a gente fez o efeito e aí depois com o nosso efeito todo prontinho, todo bonitinho já tudo, os desenhos prontos a gente usa aí para finalizar uma demão de Smart Resina diluída a 30% com água e aí depois disso o checkmate final para garantir o nosso serviço foi o verniz PU a base solvente o que nós utilizamos aqui é o verniz PU a base solvente por incrível que pareça a gente deu uma demão só de verniz PU a base solvente se você tiver aí que aqui na época só tinha para poder dar uma demão mas se você tiver condições de aplicar duas demãos fica mais garantido o que nós vamos fazer em breve aí aqui nessa parede para trazer mais resistência e durabilidade ao longo dos anos é aplicar mais uma demão do verniz PU para poder fortalecer aqui e trazer uma vida a mais a essa parede aqui não que esteja desbotando tá? não está vocês vão ver eu vou aproximar a câmera aí não está desbotando então já vai deixando o seu like compartilhando tá? esse vídeo e eu quero saber de vocês que estão assistindo aí esse review aqui a gente está fazendo um review aqui para vocês da parede depois de quase 3 anos eu quero que vocês deixem aí no comentário se vocês gostassem você faria na sua casa e outra coisa eu preciso que esse vídeo alcance aí 500 likes 500 likes quando esse vídeo bater 500 likes a gente vai colocar o passo a passo narrado detalhadamente para vocês de como foi feita essa parede aqui então deixa aí o seu like compartilha esse vídeo para mais pessoas porque isso aí ajuda muito o amigo Oliveira olha só que maravilha que ficou essa textura tá? e os clientes aqui estão super satisfeitos e outra coisa essa parede aqui é sucesso aqui nessa residência porque todo mundo que chega aqui fica maravilhado com essa textura e é difícil até da gente poder explicar os clientes aqui poderem explicar para as pessoas que visitam eles aqui que isso daqui não é uma textura eu particularmente eu digo para as pessoas o seguinte essa textura aqui ela é muito mais bonita pessoalmente do que aí pela tela do celular porque quando eu fiz o vídeo aqui a gente tem um vídeo acho que ele não está narrado a gente fez o vídeo do passo a passo aqui e aí filmando o resultado final não fica tão bonito no celular quanto pessoalmente pessoal pessoalmente essa parede aqui é um show é um espetáculo e todo mundo que chega não acredita grande maioria das pessoas que vem aqui bota a mão aqui olha e depois só acredita porque os donos aqui da residência pegam o celular e falam assim não já que você não está acreditando então vou mostrar aqui aí pega e mostra eu fazendo aqui a textura aí sim eles acreditam porque ficou muito idêntico a um porcelanato essa textura aqui então se você gostou deixa seu like compartilha tá os produtos da Dry Leves são produtos de altíssima qualidade tem um link na descrição para você que quiser comprar aí os produtos da Dry Leves e aí é só você clicar lá no escuto velho você entra lá no site e aí você compra esses produtos e outros produtos que a Dry Leves tem aí que oferece para vocês como também os produtos da LT Shine como também os produtos da UD UD que são de altíssima qualidade que a gente usou aqui também o produto da UD UD que é o verniz PU e aí você fica à vontade se você comprou lembrando você comprou desce no cupom desconto Oliveira 5 para você ganhar aquele desconto e outra coisa procura para ver se na sua cidade já tem os produtos da Dry Leves nos materiais de construção se não tiver o produto da Dry Leves peça aí para o vendedor seu amigo aquele vendedor chegado para poder entrar em contato com a galera da Dry Leves de atendimento que são uma galera muito capacitada para fazer o que? para colocar os produtos da Dry Leves na sua cidade porque aí vai facilitar muito mais para você que gosta de qualidade tá? então muito obrigado um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo e confira agora aí eu vou filmar de perto para vocês tchau 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 tchau